Eu sou brasileiro, com muito orgulho, com muito amor. Beleza, beleza. Eles estão tiltadini, Lima. Tiltadini. Olha aí, o miolo é nosso. Deixa eles em choque. Valeu, 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 valeu. Mais um Insane, mais um Insane. Só preciso de mais um garoto. 6 de life, mano. Uma moringuinha só ali. Você vai ver, Lima. Vai ser só a moringuinha. Ele vai matar um e vai recuar. Bem adulto. Ó, ó. Porra, moleque. É isso. É exatamente isso. Porra, isso é CS, irmão. Isso é CS. Tiveram que entrar desesperado com livros do CS debaixo do braço. Porra, boa, Liminha. Isso é CS, irmão. Mata um, tira a cara, valoriza, pega o ângulo safadinho. Acaba com eles, Liminha. Porra, isso é CS, irmão. Ficou. Tiro.